O Estúdio Elite tem um treinamento diferenciado porque ele vai em cima do resultado do cliente. Então, o primeiro cliente vem, ele nos diz qual é o que ele quer, tanto qualidade de vida, quanto ganho de massa, quanto perda de peso. A gente trabalha com todas essas áreas. E outro diferencial que a gente tem é o treinamento individualizado, ou seja, o cliente treina com o personal trainer, no máximo 3 pessoas por horário. E outra coisa que nós nos identificamos muito com o Isara e o povo também se identificou com a gente é esse negócio de não ter rotina. O treino nunca é o mesmo, o treino nunca é igual. Escolhemos Isara pelo fato de abrir um negócio pioneiro, um diferencial que não tinha. A cidade estava sentindo realmente a necessidade de um treinamento diferenciado, um treinamento que pudesse realmente ter resultados eficazes. Então, assim, escolhemos Isara também pelo fator de morarmos aqui, nossos pais, a família toda é aqui, moram aqui. Então, a gente decidiu inovar aqui, abrir aqui e dar seguimento nesse sucesso que é hoje o Estúdio Elite.